Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e estamos aqui para trocar uma ideia sobre as questões passíveis de anulação do concurso da PEMERG 2023. Eu sei que os nervos estão aí à flor da pele, a galera quer que anule a prova toda, todas as questões de matemática. Vi até colegas agindo de uma forma não muito adequada, cobrando aí, se aproveitando desse momento do desespero e falando que tinha que anular seis, sete questões, não te dando aquela assessoria, podemos dizer assim, adequada, pensando aí no dinheiro. E a nossa função aqui é ajudá-los, mas falando a verdade. Falando a verdade e falando o que realmente, as questões que realmente devem ser anuladas, não as questões que você acha. O achismo aqui não funciona muito bem com a matemática. Legal? Então, sem quiri-quiri-corococó, sem loucura, sem doideira, vamos aí às questões que são realmente passíveis de anulação. Começando aqui por essa questão, a questão do terreno quadrangular. Na correção, nós falamos que essa questão deveria ser anulada e mantemos essa nossa opinião. Apesar da resolução, se você forçar a barra, essa questão possui alguns erros. O primeiro erro que essa questão, o primeiro erro gritante que essa questão possui é esse daqui. 50 metros quadrados linear. Então, o primeiro erro está aqui. 50. Estou indo logo na ferida. 50 metros quadrados linear. 1 metro quadrado não é uma medida linear. É uma medida de superfície. É área. Então, não é uma medida linear. Então, o erro já começa aqui. O outro erro dessa questão é quando ele fala aqui. Num terreno quadrangular. Cara, essa questão, ela tinha tudo para ser uma questão bonita. Se ele não cometesse esses erros. Tá legal? Então, quando ele fala que o terreno é quadrangular, para essa questão ter solução, você teria que garantir, você teria que afirmar que esse terreno quadrangular é um quadrado. Só que quando ele fala terreno quadrangular, você poderia pensar que esse terreno é um trapézio. Porque o trapézio também tem quatro lados e é um terreno quadrangular. Você poderia pensar que é um retângulo. Então, você poderia pensar qualquer figura plana de quatro lados. Beleza? O erro está aí. Então, o que você deveria escrever no seu recurso? Vamos lá. Caneta e papel na mão. E vamos que vamos. Depois eu mostro a solução aqui para vocês. Legal? De como ficaria... Você está desesperado. Tem hoje. Tem hoje e amanhã. E você já está desesperado. Então, como você deveria fazer o seu recurso? Vamos lá. Solicito a anulação da questão tal. Ou seja, o número da questão, né? Solicita a anulação da questão tal. Da prova tal. Aí seria o tipo de prova. Pois a mesma apresentava dois erros. Um na parte da unidade de medidas. Aí você cria um parênteses aí. Cria um parênteses. Metro quadrado não é uma medida linear. E outra na forma do terreno. Não podemos, né? Não podemos garantir que um terreno quadrangular seja um quadrado. Ponto. Então, é assim que você vai colocar no seu recurso. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos agora à resolução da questão. Como é que ficaria? Ele teria que falar aqui que a empresa de engenharia vai construir 50 metros linear de um muro por dia. E aqui ele teria que falar que o terreno tem o formato de um quadrado. Aí a questão teria a solução. Como é que ficaria a solução? A gente iria resolver essa questãozinha por regra de três. Seria uma questão bonita. Aí tem aqui a produtividade. Ele fala ali na questão, né? Que terminará a construção de um muro. Terreno tem o formato de um quadrado. Três dias antes, ó. Três dias antes do que se construir 30 metros por dia. Então, ele vai terminar três dias antes. Então, se ele construir 30 metros de muro por dia, vamos supor que ele leve X dias, né? Ele vai levar X dias. Aí a jogada está aqui. Se ele aumentar essa produtividade, construir 50 metros por dia, ele vai levar três dias. Ele vai terminar três dias antes. Ou seja, ele vai levar X menos três dias. Aí ficou fácil, né? Se ele aumentou a produtividade, com certeza ele vai levar menos tempo. Então, a gente sabe que é a inversa, né? Sinais diferentes, né? Aumentou e diminuiu. É a inversa. E quando é a inversa, multiplicamos em linha. Então, vai ficar aqui, ó. 50 que multiplica X menos 3 é igual a 30X. Distribui, vai ficar 50X menos 150. Isso é igual a 30X. 50X menos 30X é igual a 150. 20X é igual a 150. Porrada no zero, ó. Pou, pou. X vai ser igual a 15 dividido por 2, que vai dar 7,5. Vai dar 7,5. Então, ele vai levar, né? Se ele fizer 30 metros, né? Construir 30 metros por dia, ele vai levar sete dias e meio. Então, qual é a jogada aqui? Considerando, né? Afirmando aqui que o terreno é quadrado, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar o perímetro desse terreno. Então, se ele faz 30 metros por dia e levou sete dias e meio, então, o perímetro desse terreno seria 30 vezes 7,5. Como é que eu vou encontrar o perímetro, a metragem? Multiplicando. Isso aí vai dar 225 metros. Só que isso seria o terreno do quadrado. Para descobrir o lado desse quadrado, eu teria que pegar esses 225 e dividir por 4. Isso daí vai dar 56,25. Então, esse seria o lado do quadrado. E se eu tenho o lado, eu tenho a área. Como é que eu vou calcular a área do quadrado? É lado ao quadrado. Aí, fazendo a continha de padaria, vai dar o resultado que ele deu lá, aproximado, no gabarito. No caso aqui, seria a letra B. Só que está errado por quê? Por causa dessas situações que eu falei para você. A questão do método quadrado linear e a questão da forma, do formato. Você não pode garantir que é um quadrado. Então, essa questão aqui tem que ser anulada. Está legal? É uma questão que tem que ser anulada. O restante bateu tudo direitinho, menos a última questão, que foi uma divergência nacional, vamos dizer assim. 99,9% da galera marcou aqui a loja A. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Essa questão aqui também, na minha opinião, ela tem que ser anulada. Por quê? Vamos lá. Ah, a galera está falando, né? Ah, valor a financiar. Pessoal, a entrada, ela também faz parte do financiamento. Eu vou te dar aqui um exemplo prático, para acabar com a maluquice. Galera, ah, não sei o que, a entrada... Então, vamos lá. Para parar do quiri-quiri corococó e parar de falar besteira. A entrada, ela faz parte do financiamento. Vamos lá, você vai financiar uma casa. Você vai comprar uma casa. Aí, o que seria o financiamento dessa casa? Você vai dar uma entrada, o financiamento... Pô, Marcão, financei uma casa. Eu vou te perguntar, como é que você fez para financiar essa casa? Aí, você vai falar para mim, pô, Marcão, eu dei 100 mil reais de entrada e mais 360 parcelas de 5 mil reais. de 3 mil reais. Pô, Marcão, comprei um carro. Aí, eu vou te perguntar, pô, como é que você financiou esse carro? Você vai falar, pô, eu comprei um carro financiado. Eu falo, pô, como é que você financiou esse carro? Pô, Marcão, eu dei 10 mil de entrada e mais 30 parcelas de 2 mil reais. Ou seja, a entrada, ela faz parte do financiamento. Então, forçando a barra, forçando a barra, né? Ele deveria trocar esse gabarito. Só que ele não vai fazer isso, tá? Eu já conheço a banquinha. Eu acredito que ele não vai fazer isso. Tá? Pelos dados que estão ali, né? A entrada deveria ser levada em consideração. Agora, por que a questão tem que ser anulada? Porque ela tem aí uma incoerência. Tá? Pra você comparar quantias em datas diferentes, você precisa de uma taxa de juros. É o princípio básico da equivalência de capital. Isso daí é outra aulinha. A gente não vai nem entrar nisso pra você não se machucar. A matemática financeira vera, né? Você precisa de uma data e você precisa da taxa. Porque mil reais, cem reais, quinhentos reais, um milhão hoje não é a mesma coisa que um milhão daqui a 12 meses. Se eu falo pra você assim, né? Sendo mais objetivo. Você prefere um milhão de reais na data 1 ou você prefere um milhão de reais na data 12? Não tem como, né? Eu preciso da taxa pra movimentar esse capital na linha do tempo. Porque dependendo da data, né? Um milhão na data 1 pode ser melhor que um milhão na data 12. Ah, Marcão, bugou a minha cabeça. Eu sei. Porque isso daí é uma outra aulinha. Tá? Então, você não pode chegar ali aonde eu quero chegar. Você não pode chegar ali e somar aquelas parcelas. Né? Você não pode chegar ali e somar aquelas parcelas. Por quê? Você precisa de uma data. É o que ele fala de data focal. Né? Você precisa escolher uma data pra você somar os valores. Você vai jogar todo mundo pra mesma data e você vai somar os valores. E pra você fazer isso, de jogar todo mundo pra mesma data e somar os valores, você precisa de uma taxa. e ele não forneceu isso. Então, por isso que essa questão tem que ser anulada. Tá? Então, o que você vai escrever aí no seu recurso? Esquece essa coisa de equivalência de capitais, né? Que eu sei que vai bugar a tua cabeça, né? Não vamos entrar nisso. Só tô te dando uma explicação aqui, né? Meio grosseira, né? Pra você perceber, visualizar que essa questão ela também tá mal formulada. Beleza? Então, vamos lá. O que interessa? Que é o recurso, né? Você vai escrever o seguinte. Solicito a anulação da questão tal que seria o número da questão da prova tal aí é o tipo de prova pois pois para analisarmos pois para analisar analisarmos quantias em datas diferentes precisamos da taxa de juros. Tá legal? Então, anota aí novamente. Eu escrevi aqui tá meio garranchado mas dá pra você deu pra você entender. Vou repetir aqui de novo pra galera anotar. Solicito a anulação da questão tal da prova tal pois pois não tem como analisarmos quantias em datas diferentes sem a taxa de juros legal? Esse seria o recurso que você teria que impetrar beleza? Não tem como analisar quantias diferentes sem a taxa de juros. então, na minha opinião essa questão teria que ser anulada. Se ele não mudar o gabarito forçando a barra se ele não mudar o gabarito essa questão tem que ser anulada. Tá legal? Beleza? Então, família é isso aí tá? Não vou me estender muito eu sei que a galera tá desesperada né? Quer anular aí diversas questões eu não vou fazer isso com você porque eu sei que são né? A coisa é séria eu não vou cobrar nada que nem tem uma galera fazendo aí cobrando dinheiro pra isso e falando que tem que anular sete seis questões tá? Isso pra mim tem nome de uma outra coisa né? Ainda mais tá né? Tá mexendo aí com o sonho de vocês então eu não vou fazer isso o Renato não vai fazer isso e o nosso posicionamento é esse tá? Bateu direitinho o gabarito né? A única divergência foi essa questão 20 que ou ele muda ou ele anula né? Ele vai anular por causa dessas questões que eu passei aqui pra você tá? Não tem como analisar não tem como comparar as quantias né? Em datas diferentes sem uma taxa de juros legal? Então família é isso aí muito obrigado tá? Pela presença de vocês aqui tá? Muito obrigado de coração espero ter ajudado e cara é isso aí o passado não tem como a gente mudar agora agora é daqui pra frente beleza? Agora é daqui pra frente legal? Insista persista e não desista matemática aqui ó pra passado tamo junto abraço valeu e aí Obrigado.